Preparar sua segunda substituição aqui, depois eu completo. Olha o Anderson, ganhou bem, pode ser um gol! Gol! O Anderson! Fazedor de gol, num belo lançamento. Olha o lançamento, é o Anderson de novo, agora ali sozinho, o trechou, o chute para o gol! Gol! Entra agora, ele invadiu sozinho ali, tirou do goleiro Léo e de perna direita. Saltar o segundo gol tomado pelo Anderson Batatais, no comando do Ferroviário. Pode tomar o terceiro agora, o Anderson correu, bateu para o gol! É o Atlético! É o Atlético! De novo! Ele tapia, o Nicolás até tentando. O Nicolás está lá no gol concentrado, lá vem o Anderson, perna, canhota, partiu, bateu para o gol! 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 É gol Atlético Cearense! E bateu bem, hein? Como manda o figurino no bom cobrador, goleiro para o lado, bola para o outro, para o fundo do gol! O Anderson caniza 11, 1 para o Atlético Cearense, 0 para o Ferroviário. Olha o time com o Alexandre, colocou na direita, a chance agora para o gol, para o gol, para o gol! 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 O Hudson! E agora ele vai para o baile, para a dancinha! Esse é das antigas também. É de lascar. Olha aí, olha aí, para empatar o jogo, o Atlético Cearense cruzamento para o meio! Gol! Gol! É do Atlético! E foi um belo gol! Vanderson, número 11! Cruzamento do Rogerinho! O Vanderson foi de peito, é atrevido, joga a bola esse Vanderson, hein? Manta para o fundo do gol! Marrento de peito! Gol bonito! Empata tudo no PV! Um para o Atlético Cearense, um para o Guaraní de Sobral! Jogado pelo lado direito, e aí meus amigos, vibra o importante para o Atlético Cearense, a gente surpresa muito isso! Muito bem! E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Vantzson recebeu, virou. Jogada toda foi desse daí, o Austin. O Vantzson foi rodinho. É o homem do meio do campo do Raimundo Magno. Que foi, bateu, provou e ela passou sobre o gol. Defendido pelo Mauro. E não teve o resultado esperado. Agora o Vantzson dispara pela direita. Lá vem o Vantzson, conduziu, passou da marcação. Tocou na canhota, recebeu o Fabinho. Vai pro chute. Campeonato estadual. Elanardo. Já tentou disparar pro Vantzson lá na frente. Tentou o domínio. O Gleivor melhor. Tocou na direita. Que bolão. A pancada pro gol. Vai pra fora. Chegado chutando. Se atrapalha a defesa do Guarani. Que bolão do Rogerinho pro Vantzson. Bateu pro gol. O Mauro! Salvou o Guarani. E no rebote ainda teve a tentativa do Austin. Olha o que o Mauro fez. Ele encaixa essa bola. O Vantzson, claro, chutou em cima dele. Mas vale o reflexo do goleiro. Segurou. Defendeu, Mauro. Para os pés. Olha o cruzamento do Atlético. O Vantzson ajeitou. Elanardo. Na trave. Clodiu na trave. Olha o cruzamento do Fabinho. O Vantzson tá danado. Ajeitou. Elanardo chegou batendo. O Mauro defendeu. E ela pegou na trave. O Mauro defendeu nada, amigo. Pegou foi na trave. Eu confesso que tinha visto a defesa do Mauro. Sacionar pela esquerda. Bateu do jogador no Floresta. Veio o Antão. Para corrigir tudo. Tentando o duplão. E o Vantzson. Conseguindo levar a bola. Matheus Baiera. A primeira jogada ficou lá no estádio do Júlio em Sobral. Aí o Vantzson. Tentando o Vantzson. O Vantzson. Emerson Catarina. Rápido. e novamente no campo de ataque o filho do Atlético vai ser dele agora com certo o perigo sim olha o disparo na direção do Boa Chance o Flamengo vem atrás da porta e do Emerson Catarina para fazer o primeiro gol da partida Kaique lançamento de Mateuzinho procurou à direita Lázaro Lançamento para a greve área Pelo Alves subiu o goleiro acompanhamento vamos aprovar o tiro a zaga aí você vê na repetição cruzamento quando tiver acompanhando aqui ó passa do goleiro do peito do banco para a esquerda quase aí o Catarina lançamento da área daí na repetição o banco Carlos Alberto entrou no número 20 Adriano já tinha entrado no primeiro tempo finalzinho ali número do 12 aqui o interessante aqui nós temos aí o João da cidade dois jogos hoje o horizonte está presente para a parte Augusto de uma zero vai bem quieta de bola para o Tiaguinho se ele alcança vai alcançar mesmo principalmente é feito para o gol passou de todo mundo Vigo Fácil E aí 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 Olha o Rato De novo Chegou Recuperação do Vanson Presta atenção no futebol desse Camisa 11 do Atlético Cearense, hein? São Carlos era o treinador, mas lá vem, tá perdoado. Lá vem o Atlético Cearense, o Anderson bateu cruzado. A bola vai pra fora. Tô falando que o cara é perigoso, ó. Tem que ficar de olho nele aí, ó. Torcedor não pegou, vieram o número 11, o Anderson. O Junior. O Anderson domina, coloca pra correr. Ele tem habilidade, ele gosta da jogada individual. E vai pra cima ali na marcação do Marcelo Amaral. Mandou seguir o Glauco Feitosa. Simão do Atlético, agora do Manamano. O Anderson do jeito que ele gosta. Puxou pra canhota, perna boa. Pateu, travado. Tá vivo, o Nicola saiu. Pênalti!